Sem balas matas um Foda-se Paulinho caralho Pimba! Ai puto estas skills de granada man Estou mesmo a gostar de usar a fregma Ainda por si me cozinhou mesmo bem ultimamente Estou com um jeitinho para a cozinha Vá lá vá Só vi um puto, só vi um gajo Vi um gajo e pensei Oh já foi showman Pimba quad assim Só no gozo e tal Tranquilo Mataram meu hipoquer package Meu mago é ansioso Olhacê 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 meu puto Olhacê meu dengue Tchau Tchau